Música Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais ou menos é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou trazendo aqui mais um Tani aqui da nova atualização Dessa vez a Dinka Vindicator, certo? É uma moto muito estranha, porém ela deve andar bastante Então é uma moto tipo do Jaspion, dos Changeman Se você conheceu aí Jaspion e Changeman Você vai saber do que eu estou falando Se você é mais novo é só você procurar aí no Google Que ele vai mostrar pra vocês o que eu estou falando aqui Certo galera? Então vamos lá Mexendo aqui nas melhorias da moto Opa, escapamento, duplo Nossa, olha isso aqui Caraca, muito louco, velho Explosivos não Carenagem Ué? Ah, dá pra colocar a carenagem toda de carbono Ou original Colocar lá de carbono Vamos ver no que que dá Paralama dianteiro Também dá pra colocar o dianteiro de carbono Luzes Faróis Nós vamos colocar aqui um Xenon Pra ficar mais bonitinha Uma previsão de previsórios não precisa Vamos colocar isso aqui Pintura Deixa eu ver Uma vez que colocou de carbono Não sei nem se vai Deixa eu ver Não sei o que está acontecendo aqui não Não estou nem vendo onde está mudando a pintura aqui Acho que como eu coloquei ela de fibra de carbono Então ela vai ficar de fibra mesmo Então não vai precisar simplesmente mexer em nada Olha que muito louco Agora a cor secundária Eu acho que dá pra colocar aqui Aqui a cor secundária dá pra gente ver Colocar um cromadão aqui nessas partes Certo? Então vamos lá Alforges Você pode colocar aqui ou não As bolsas laterais Eu não quero Fica muito mais feia ainda do que ela já é Transmissão aqui Turbo Logicamente Vamos ver aqui rodas Dá pra gente mexer na roda Roda dianteira Aros cromados Vamos ver aqui Que a gente tem aqui de aros cromados Pra gente dar uma mudada Pra ficar um pouco mais bonita essa moto Essa aqui Vou colocar esse Não deu muita diferença também não Eu não vou nem mexer nisso aqui Vou nem mexer Cor da roda Não precisa Pneus e acessórios Nós vamos colocar aqui Pneuzinho à prova de bala Uma fumaça roxa By Joker O que mais? É só isso que tem na moto Então vamos testá-la aqui Pra ver se ela é boa E depois vamos fazer aquele Hash Speed Test aí Pra vocês E eu vou trazendo aí Ao longo do dia Alguns vídeos aí Pra gente poder Simplesmente fazer Olha aqui Ela Ela é bacana Aparentemente ela anda bem Tá? Não sei Testando Vamos ver se ela vai bater aquela Thrust Acho que ela não pega a Thrust Se eu bem se serem dizer Apesar que empinando aqui Fazendo o sistema de empinar Ela pega uma velocidade bacana Assim como a Thrust Então vamos ver Vamos ver se ela vai ser útil Em alguma coisa Pra gente poder Jogar com ela Em algumas corridas Ou algo do gênero Ou se não Só pra dar aquele belo rolê Conhecendo O painel da moto É totalmente digital Olha que muito louco, velho Olha que da hora, cara Caralho Muito foda Esse bagulho aqui Opa Vamos dar aqui uma acelerada Pra ver quantas Não sei se tá em milhas Ou quilômetros ali, ó 60, 70, 80 Provavelmente sejam milhas Olha lá Empinando Tá passando do 100 Ai, bati Então é isso, galera Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais ainda Favorito O vídeo E ainda é inscrito Do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando Mais mais vídeos As redes sociais Do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode perder Meu conteúdo E de me seguir De me seguir também Nas redes sociais Vamos lá, galera Vamos fazer a população Desse canal aumentar Tanto nas redes sociais Quanto o número também De inscritos Valeu, galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau